Numa mobilização de vários órgãos da saúde, o seminário sobre o controle da talidomida promoveu diversas palestras direcionadas a gestores e profissionais da saúde, usuários e produtores do medicamento. É um medicamento que, apesar da sua importância, da sua necessidade para controle de algumas patologias, é um medicamento que tem um potencial de teratogenicidade, ou seja, de produzir uma formação em fetos e embriões muito grande. Atualmente, a talidomida é utilizada sob rígido controle por suas propriedades originais, em particular para o sistema imunológico. Ela é um importante medicamento no tratamento de graves doenças, como lúpus e doenças degenerativas. O profissional médico é o ator principal no processo de prescrição, obviamente, mas também de orientação sobre os riscos que este medicamento, muito embora com esse grau de toxicidade, mas que ainda é necessário, como já dissemos, a permanência dele hoje restrita ao sistema de saúde. Então, o médico orienta os pacientes para os quais ele prescreve. Vários estudos demonstram sua eficácia no tratamento da ranceníase e de uma forma de câncer de medula óssea. A assistência farmacêutica que envolve a talidomida faz um trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal e Estadual da Saúde, Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju dispensa a talidomida para Aracaju e o estado de Sergipe. Nós temos um serviço que funciona no Semar Siqueira Campos, que está na rede especializada municipal, e temos uma farmácia que faz essa dispensação. Nós temos nesse setor farmacêutico responsável, e aí o município de Aracaju se responsabiliza pelo controle de estoque, pela dispensação e pelo principal, que é a orientação ao paciente. A Secretaria Municipal da Saúde, através deste seminário, propõe a identificação de potencialidades e fragilidades. É um pontapé inicial para que a gente possa realmente desenvolver um plano de ação. Esse seminário começou no Nordeste, aqui em Sergipe. Nós hoje vamos trabalhar e produzir um plano de ação para fortalecer as ações de controle da talidomida para que a gente possa evitar prejuízos à saúde dos nossos usuários. E aí E aí E aí Obrigado.